...em seus visitantes... Agora o CEMAT, em Centro Educacional de Madalena. Num desfile de 157 anos de administração política e administrativa de Santa Maria Madalena. Tem sim, Gonçalves, a escolha, pela verdade, foi feita pela grande representatividade da TES em nosso município e do Brasil. Por ter levado o nome de Santa Maria Madalena, a tantos lugares e também porque a TES já morou na casa, onde hoje é o prédio do CEMAT. A faixa Centro Educacional Madalena, pilotou nas bandeiras, já desfilando em defesa das autoridades. A bandeira do Brasil, a bandeira do Estado e do município, em homenagem ao DFC, de Don Lourdes a TESI. Quando o DFC tinha 17 anos, chegou a Madalena a companheira do teatro Maria Cássio. Aí, tão boa noite, foi assistir o espetáculo e viu surgir ali sua vocação. Ficou tão libertada e moderna que fugiu com a companhia. Seu pai não aceitou essa condição e a trouxe de mão. A luna representante da companhia teatral Maria de Cássio. A luna representante da CEMAT. A luna representante da CEMAT. A Luna representante da CEMAT. Não tem mais必要has de impromptu. Não tem mais. Não tem mais. Aluna representando o tercinho Martina Magdalena. Aluna do Caceportivo representando a música mais famosa dela, a pereleca da vizinha. Dá uma paradinha aí. Logo depois, tem alunos do primeiro ano representando as recepcionais dos teatros, com placas das principais atuações de C. Gonçalves, seja no teatro que na televisão. Era sucesso da época. Atrás do carro alegórico representando o teatro, o que ela tanto amasa. Temos alunos representando a atriz e as sacretes. Recordar, gente, que maravilha. Esse carro alegórico, meu Deus, voltamos no tempo. A gente tomou minha neta aqui, por favor. É o carro alegórico, mas representando o teatro, a tanta amasa. Nós falamos representando a atriz e também as sacretes. Então, depois temos o portal da fama. A grande homenagem para o cinema da atriz, aluna do fundo do fundo da estátua imortal de C. Gonçalves. Liberdade, transparência, rebeldia, talento, irreverência, coragem e eternidade. Temos, logo depois, alunos da educação infantil com corações vermelhos. Representando o amor, a emoção e a admiração de todos os brasileiros que tanto gostaram da atriz e sim Gonçalves. Então, depois tem uma faixa, mil aplausos para você, terceiro. A carareca da vizinha está presa na gaiola. E logo depois tem a faixa, vem para o semate, você também. Só voltou pedir para colocar o samba lá no central. Que belo desfile. Parabéns aos diretores, professores, todo o pessoal de apoio. Pera aí, pera aí, pera aí. Levanta um pouquinho, levanta um pouquinho. E aí? Colégio Estadual Barão de Santa Maria Madalena. Colégio Estadual Barão de Santa Maria Madalena foi fundado em 14 de fevereiro de 1923. O seu nome resulta de uma homenagem ao Barão de Madalena José Joaquim da Silva Freire. É o único lédito do estado do município que é presente na diretoria regional Serrana II. Atendeu 254 alunos. Na modalidade de ensino médio regular, ensino médio em tempo integral. O ênfase no empreendedorismo. Ensino médio regular noturno e nova educação jovem adulto. Tem como equipe diretora a professora Elza Maria Vila Gonçalves. Diretora e professora Marluz Duarte Freire Perdomo. Diretora de junta. A missão é proporcionar aos alunos uma educação de qualidade que resgata os valores.